Olá, meus melhores presentes! Que prazer estar com vocês aqui. Hoje vamos estar recebendo aqui, estamos recebendo, uma cantora que está brilhando no Brasil inteiro, que está conquistando seu espaço cada vez mais e mais. Ela que vem diretamente da cidade de Baulú, São Paulo, para estarmos aqui com a gente no Talcinejo. E é claro que é uma honra para nós estar recebendo ela junto com a sua família, com a sua equipe, né? Está trabalhando, divulgando esse trabalho maravilhoso que ela está vendo. Ela mesmo, Maria Birello. Diretamente de São Paulo para o Talcinejo. E aí, galera do Talcinejo, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite, a honra é toda minha estar aqui fazendo essa entrevista com vocês. Vou apresentar aí para a galera que ainda não me conhece, sou a Maria Birello. Tenho 16 anos, como ele falou, sou lá de Baulú, interior de São Paulo. Aí a gente está aqui em Goiânia, né? Aqui é o centro de tudo, né? Aqui é o Centrão, aqui é o Centrão. Tem o Centrão onde vende os pastéis, tem o Centrão onde vende o calçado. E aqui é as músicas. Aqui é a música sertaneja. Aqui é tudo, aqui é a música sertaneja. E do Piqui também. E do Piqui, é o melhor que tenho, é o nosso Piqui do Estado de Goiás. Eu gosto, eu gosto. Você comeu o Piqui aqui? Não é demais. Comeu? Nós levamos lá para Bauru para ficar com a gente. Então vocês são paulistas que gostam da culinária do Goiás. A gente gosta bastante. Tem muito tempo que você está aqui, minha filha? Você chegou aqui para fazer uma participação do BBB? Como é que está? Então, a gente chegou aqui segunda. Se eu não me engano é quinta ou sexta vez que a gente vem aqui para a Goiânia. A gente chegou aqui na segunda para fazer alguns compromissos, né? Compor com a galera também. Mexer o doce, né? Mexer o doce. Fazer aqui a entrevista do Talquinejo, que é um dos principais compromissos que a gente tem aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso aí. E como é que está aí os projetos, os trabalhos da Maria? Como é que você... Você teve algum convite aí para estar aqui agora? Como é que é o negócio? Então, estamos lançando uma música agora. A gente vai lançar uma música daqui a um mês mais ou menos, acredito que já vai estar liberada aí. Estado Grave, minha, com os meus parceiros Léo e Gui. É uma composição minha deles também, que a gente gravou lá em São José do Rio Preto. E a gente está agora planejando o lançamento dela certinho. Espero muito que vocês gostem. Está ficando muito boa. Estou ouvindo todo dia que eu estou viciada na minha própria música. E eu quero, estou ansiosa para soltar logo para esse Brasil. Se Deus quiser, vai rodar muito. Vai tocar muitos corações. Depois fazer uma palhinha dela aqui. Sim, lógico. Não, você não vai fazer uma palhinha, não. Senão vai botar fundo um paineiro ali, um paiol. Você compõe também? Componho. Eu componho desde os oito anos de idade. Eu comecei compondo antes até de tocar violão. Eu fazia música, mas para diversão, sabe? Foi uma brincadeira, assim. Fazia música para os meus gatos, meus cachorros ali. Desde os oito anos? Você tem como dez, pela carinha? Você tem dois anos que você compõe? E aí eu comecei lá, compondo musiquinha para gatos, meus cachorros, meus gatos. E aí minha família sempre ouviu muito sertanejo. E aí por ali veio a inspiração, né? Tanto eu gostava, eu falei, eu quero fazer algo assim também. Aí eu comecei lá, compondo as sofrências, né? As apaixonadas também. Mas sei que eu gostei mais de compor mais sofrências, assim. Desde então eu estou compondo até hoje aí, aprimorando cada vez mais. Estamos aí fazendo as sofrências para o povo sofrer, para os apaixonados também. Para todo mundo, né? Tipo assim, mas você inspira na onde para você fazer as comporções? Então, essa é uma das perguntas que mais me fazem. Eu falo assim, que eu nunca namorei nada disso. Porque eu sou muito nova mesmo. Só mais para frente eu quero namorar e tal. A cara do seu pai lá. A cara do seu pai. Ah, antes eu queria agradecer a presença aqui para o pai. É, mandar um abraço para minha mãe e para o pai. Quero agradecer eles também. E a doutora Maria. Maria Júlia. Maria Júlia. Aí. Minha família sempre me apoiou muito, me apoiou muito. Começa pela família. E eles são minha base de tudo, né? Eu tenho que agradecer a Deus. E o que eu estava falando? Das suas inspirações. Ah, é, das minhas inspirações. Você conjuntou o sertão novo assim. Então, eu nunca namorei, como eu estava falando. Nunca tive nada disso, né? Só que eu me inspiro assim mais por filme, novela, história que os outros me contam. Quanto mais cor não tiver na minha região ali, melhor para mim, né? Que aí eles vão falando as histórias para mim e eu vou lá compondo e tal. E eu, minhas músicas não são em primeira pessoa, eu falo assim, né? Eu canto em primeira pessoa, mas não são minhas histórias ainda. Eu acredito que um dia eu vou compor minhas histórias quando eu comecei a namorar e tudo. Mas como eu nunca vivi nada disso, então não... Sabe assim, é a história das pessoas assim que muita gente vive. As histórias que eu falo nas músicas, né? Todo mundo um dia sofre, né? Sofre. E amor. Se apaixona também. Demais. Nossa. E por isso que a música é importante e apresenta tanta gente aí, né? Não, a música move o mundo, né? Sim. Move os corações. Move os corações apaixonados. A música é tudo. E qual foi a primeira composição que você fez? Foi sozinha ou com parceria? Foi sozinha. Foi uns oito para nove anos ali. Nossa, eu dei nova mesmo. E eu não lembro direito da música. Eu tenho ela guardada, né? Porque a primeira tem que guardar, né? Você levantou a tela? Não lembro da mesma. Só eu... Quantas você tem? Ah, sei lá. Meu Deus. E eu fiz essa música, minha primeira música, assim, De mais sofrência, assim. Eu tenho ela guardada até hoje. Eu lembro o comecinho dela, que agora eu não vou lembrar. Mas eu estava lembrando esses dias. Minha família lembra. Depois eu vou... Mas para o final, talvez eu lembre. Eu faço ela aqui para vocês. Então, com o outro ano, você fez a sua primeira música. Minha primeira música. E quando você começou a cantar? A gente, quando? Três? É. Três. Por aí, viu? Minha mãe zoa comigo. Três mesmo? Ela brinca comigo, que eu cantava antes de falar. É, mamãe? Com o carro esmungando, assim, cantando antes de falar. Não, não, não. Eu estava ensaiando. É. Estava ensaiando. Eu, quando eu era criança, eu subia. Minha brincadeira preferida era aqueles violãozinhos de brinquedo, sabe? Sei, sei. Que estragavam em uma semana. É, que só de encosta, só de estragava. Nossa senhora. E aí, eu subia no sofá, colocava as bonecas. Falei, mãe, compra boneca para eu brincar. Não, para eu pôr de plateia. Ah, era as bonequinhas. Aí, eu peguei o controle da TV, o violãozinho de brinquedo. E elas pagavam ingressos? Não, né? Não pagava. É, só cortesia, né? É um absurdo, sabe? E aí, eu fazia lá meu showzinho, faz boneca, cantava lá, tudo, né? E eu sempre fui minha maior brincadeira, assim, o que eu mais gostava de... Né, gente? Acho que eu não sei com isso, né? É, eu ia falar isso agora. O negócio, quando é pra ser, né, papai? É. É, já vem de nascença da pessoa mesmo. Não tem jeito, não. Não tem, não tem. Você tá de parabéns, é tão novo assim, nem com esse talento. Aí, você veio pra Goiânia pra fazer uma participação no DVD do... Agora que você vai participar, não vai? Você não vai participar no DVD? Não, eu vou assistir. Ah, você veio só assistir? É, eu recebi, na verdade, eu vim pra Goiânia pra esses compromissos, né, que eu te falei. Compre a agenda, compre a agenda. E aqui, é o que eu falo, né? Chega aqui com alguns compromissos, aí vai surgindo. Vem os compromissos, tudo. E é isso que vale a pena, né? Que já que já tá aqui, roda mil quilômetros, aí tem que compensar, né? Aí a gente faz vários compromissos. Quando tá aqui, e o DVD que eu vou é um desses, tem que compensar, né? Muito longe lá de Bauru. Não, mas quando vem, você tem que vir tudo. Aqui, os escritórios, artísticos, a maioria estão todos aqui, praticamente. Compositoras também, estão todos aqui. E você vai fazer muita parceria boa aqui, né? Então, pra compor, que é muito importante, né? E a maioria dos compositores estão aqui, então, você compor com as pessoas novas, ideia nova também, soma as ideias, né? Então, é muito importante, né? Por isso que a gente sempre tá vindo aqui pra Goiânia. Geralmente, a gente vem de três em três meses, fazer os contatos, pra manter o contato pra sempre. E tá de vista aí pro povo, né? Pra não sumir do mar. É, tem que ficar de olho, porque senão não sumiu ninguém a gente. E qual foi o seu primeiro show? Meu primeiro show? O primeirão mesmo, assim, um de plateia e tal. Ó, eu, a primeira participação... Você é um dos bonecos. Eu fiz, eu falo que ficou bem marcado, assim, pra mim. Tem uma dupla que eu chamo a Luque e Matheus. Eles foram na... Perte da minha cidade lá, que minha família, na verdade, é de Pompeia. E aí, eles foram fazer um show lá. E aí, eu fui lá. Eu conheci eles do Insta, tudo. Eu tinha uns 11 anos, né, mãe? Por aí, acho. 10, 11 anos. Aí, eu... Antes de ontem. Antes de ontem. Aí, eu vi a queimar de gente. Eu fui, na verdade, só pra encontrar lá a coisa. E aí, eles chegavam e falavam... Você vai fazer a participação? Foi a primeira vez que eu subi num palco grande mesmo. Eu falei, não sei. Falei assim, lá na hora. Pode ser, eu estou aqui mesmo. É, já que eu estou aqui, né? Aí, eu fiquei perdida. Mas, aquele dia lá, foi o que mais marcou. Foi a primeira vez que eu subi num palco grande, assim, mesmo, sabe? O que que era? Tinha um monte de gente. É, fez do peão de Pompeia. Aí, tava tendo show deles lá. Eu vou de bar aqui. Então... Minha amiga, e a gente tava falando das participações. Das participações. Então, como eu tava falando, foi a primeira vez que eu senti o nervosismo, assim, do palco, né? Em cima do palco. Em cima do palco. E, desde então, eu fui fazendo as outras participações do show. Eu já participei do show do Bruni Denner, o Diego Vitor. Bruni Denner, eu conheço. É, Neto Henrique, Jorge Henrique Rodrigo. Jorge Henrique. O mais recente que eu fui agora foi o Guilherme. Nossa senhora. Gosto demais, menino. Que bom. E cada vez, assim, eu falo que cada vez que eu subo num palco, a certeza que eu tenho aumenta, né? De que é isso que eu quero pra minha vida. Porque é uma sensação muito boa, assim. Você sente, né? Quando é o que você gosta mesmo. Então, eu falo que agora a gente vai começar programando pra começar a fazer os shows. Porque a galera pede muito, né? A galera pede pra... Quando você vem pra Mato Grosso? Quando você vem lá no direct? Sempre mandam. Então, a gente tá programando. Em breve, se Deus quiser, vai dar tudo certo da gente rodar esse Brasil aí. Né? Levar alegria, sofrência pro Brasil inteiro. Não, alegria, alegria, sofrência. Vamos com Deus. Que que eu sofri, tá doido? Não vai tá certo. Não, até eu, quando eu for subir no palco, eu apresento vocês, né? Artistas. Dá um frio no meu barril. É, mas dá mesmo. É porque é a responsabilidade. Eu não posso ter esse canal. Um mar de gente olhando pra você. Você fala, você cai aqui. Você ouça. Se der um errinho ali, nós estamos marcados. É. E quem, como, assim, você inspirou quando você viu, assim, um artista cantando, uma pessoa, você falou assim, nossa, eu gosto muito aqui. Essa pessoa me encanta, assim, quem que são os seus ídolos musicais? Então, a maior que eu tenho até hoje é Marília Mendonça. É, ai. Desde quando começou, assim, né? Quando eu descobri ela, eu já gostava, né? De cantar. Mas, ai, quando eu descobri ela, eu falei, é, é isso mesmo. Olha, olha o jeito que ela tá. Se Deus abençoar, né? Um dia, é, chegar, assim, no mesmo patamar, assim, que ela chegou. Que a Marília sempre foi uma grande referência ainda, é, uma grande referência como compositora, como cantora. Né? É, a Marília começou muito nova também, com 12 anos, ela tinha a minha herança, com o Joneto e o Frederico. Então, a Marília sempre me inspirou muito nessa parte de composição, é, cantora também. E até hoje eu me inspiro muito nela. Tem outras inspirações também, Henrique Juliana, Mayra Maraíza, Hugo Guilherme. Gosto muito do Luan Santana também, quando era mais novinho. Nossa, eu era louca no Luan, né? Que eu também sempre gostei muito dele. E são, assim, os que mais me inspiram, assim, são os cantores, é, desse meio, assim, que na minha família não tem ninguém que canta. Não? Ninguém. Quando eu falo assim, eu... E não é do vô? Nada. Da vó? Ninguém, nenhum que toca violão, nada. Do que? Nada. Nada, nada, nada. O povo estranha quando eu falo, mas ninguém. A Maria canta, tem gara de canta. Canta no banho. Canta no banho. Então canta. Canta no banho. Mas só eu mesmo, assim, que gosto de cantar na minha família, sabe? De resto, ninguém canta. Não, mas já nasceu o sucesso. Já nasceu o sucesso. A gente tava, assim, eu te perguntei um negócio, né? Eu tô lembrando agora da Marina Menos, por exemplo. Ela não era uma mulher depravada, nunca foi uma mulher, assim, no palco. Ela sempre teve, manteve uma pose pra cantar. E tem gente que acha que pra cantar tem que, né? Fazer muita coisa pra aparecer. E eu acho que, assim, não é por aí, né? É o talento mesmo. Primeira coisa que ela tinha era o carisma e outra coisa era a voz, né? O respeito, a verdade. Você tem que ser você mesmo, né? Não pode ser forçado. Você tem que ser... Seguir seu coração, fazer o que você tem vontade, assim. Você tem que pensar, né? O que pode dar certo, o que pode dar errado, mas... Eu tenho um negócio que é o coração que manda. Você sentiu no coração, vai, não vai. É o que você vai fazer. Igual você falou aí, uma hora, assim, que as músicas sejam sérias, assim. Quando eu vejo que eu faço uma coisa boa, eu falo, não, agora ficou bom. Mas quando eu vejo que eu fiz uma coisa errada, aí eu dando comigo. Você se cobra muito? Eu acho que todo mundo é assim. Não, eu me cobro demais. Às vezes, quando eu tô... Eu imagino. Nas férias, assim, eu componho mais, né? Porque não tem escola, tal. Tá mais cegado, né? Na escola, quando voltou as aulas agora, fica mais corrido com prova, tal. Mas que nem quando dá sexta, sábado. Sexta e sábado, né? Que eu costumo compor mais, porque no outro dia eu não tenho que acordar cedo pra ir na escola. Então, eu gosto muito de compor de madrugada. E aí, quando eu não compor, eu fico... Eu fico me co... Me cobrando. A adicção. A adicção tem dia. É assim mesmo. Crobrando mesmo. Fico me cobrando. Crobando. Mas eu não acho isso ruim. Eu acho que isso é bom, até, essa cobrança, porque aí você não se acomoda, né? É assim, pra produzir. Então, é meio que se cobrar, mas é bom ao mesmo tempo também. Antes é se cobrar, porque os outros se cobraram, por exemplo. É, tem dia que eu fico que eu não me cobro, aí a Vânia vai e puxa, meu. Não tem jeito aí, não tem jeito de escapar. Eu tava olhando aqui o seu TikTok, menina do céu, moça. Tá pipocada mesmo o TikTok, ué. Não, é que os flopados serão exaltados, porque... Rapaz, quando eu começo no TikTok... O que é flopado, né? Flopado é quando não tem nenhuma visualização. Nada, nada, nada. Pouco, ué. Então, eu vou ter que comprar o seguidor. Eu tinha uma outra conta no TikTok, comecei só no TikTok, eu vi todo mundo baixando, né? Fazendo conta lá. Falei, pô, eu tenho que fazer também, né? Divulgar meu trabalho lá. Divulgar meu trabalho lá. Aí eu comecei postando os videozinhos lá, né? Aí, dava... O máximo que chegou lá na outra conta foi 40 visualizações num vídeo. Era muito flopado. Era muito flopado. Aí, um dia eu postei um vídeo. Aí, tinha lá 15 visualizações. E uma curtida. Eu falei, ai, uma curtida. Tá bom, né? Aí eu fui entrar quem era, era minha irmã. Aí eu falei, não, TikTok não dá pra mim. Mas tem jeito de ver quem viu? Dá pra ver as curtidas, né? Quem viu, não. Dá pra ver só quem curtiu. Ah, é? É. Me mostra. Mas tá certo. Não, mas aqui foi bom demais. Essa aqui é outra conta, menina. Mas tem muita coisa aqui que você já postou. Aí eu apaguei. Eu apaguei aquela conta lá. Porque não tava dando certo. Tava fácil. Nossa, demais. Aí eu baixei essa aí, né? Criei outra aí. Deu certo. Eu postei um... Muito vídeo. Um quadro, até falar, inclusive, disso aqui. Que foi o que mais... Deu certo. Deu visualizações lá no TikTok, principalmente. Que foi o Misturando Músicas. Que eu pego que nem... Três músicas de cantor, né? Músicas já conhecidas. O que mais viralizou meu aí foi do... Coração na Cama, Colecionando Bobo e Bobo Fui Eu. Que eu misturei essas três músicas, juntando assim, como se formasse uma história só, sabe? Certo. E o povo gostou muito. Aí eu faço até hoje. É. Um pupurri diferente. Você montou a história. É. Montou a história. Juntando as palavras lá. E ficou um negócio diferente. O povo gostou muito. Até hoje eu faço aí. Penso nas ideias, né? Das músicas pra fazer certinho. E graças a Deus tá dando muito certo agora. Por isso que eu falei que os flopados estão sendo exaltados. Que aí tá dando certo agora essa conta de TikTok. É que aquela outra conta não era fácil. Tem que ser essa aqui. E aí, inclusive, deixa eu falar aqui, que a gente vai... O povo aí nos comentários desse vídeo, que eu tava falando agora, pede, pô, lança essa música, né? Faz pra valer, né? Assim, quem entrar lá nos comentários vai ver. E a gente vai fazer aqui com o Fael. Vamos produzir essas... Falado? É, o mais falado. E ele é falado, viu? Vamos produzir essas três músicas aí. Esse pupurri. Em breve aí tá liberado pra galera curtir. Espero que eles gostem bastante também. Tem que fazer aí. Não, tem que fazer mesmo. Até eu já tô seguro. O dia que for passar a última música geral aqui, eu vou vim cá pra escutar. Pode vir, tem que vir. Você viu que o cenário nosso novo agora é o outro cenário. É a outra vida. Né, Dona Valle? É muito chique. E o projeto, assim... Você vai lançando música pro músico? Você tá com o projeto de lançar um DVD? Então, a gente... Agora, como eu falei pra você, a gente tá fazendo a Estado Grave, né? Que vai lançar... Agora? Talvez mês que vem já. Tamo vendo o esquema de divulgação e tal. E tamo com o projeto de fazer um EP acústico. Que é muito legal, né? O povo gosta bastante. E aí, vamos sempre ir mostrando lá nas redes sociais. Tô sempre postando tudo lá, né? Pra quem me acompanha lá, tá por dentro de tudo. E vamos planejando a ilha. Pra fazer a galera. Vamos montar na carreira de galera. Não pode ter preço. Passinho, passinho, né? É passinho, passinho. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. E eu digo, aí você falou certo. Coloca na mão dele. É. E deixa no tempo dele, que você vai ver que vai dar tudo certo na sua vida. Amém. É isso aí. Tudo no tempo de Deus. Ele na frente de tudo. Nossa Senhora caminhando, abrindo as portas, tudo. Confia muito em Deus, né? Você faz o que tá dentro ali do possível, você faz aí. O impossível entrega pra ele, né? É, ele é o que comanda, né? É, ele comanda. É, ele é o que comanda na região aqui. É. Você nasceu em Bauru mesmo? Nasci em Bauru. Moro lá desde... E quando eu nasci... Minha família também é de lá, né? Como eu falei, tem a partir da família... Nasci de criada lá. Nasci de criada em Bauru City. Bauru City. A família do meu pai é de Pompé, como eu falei pra você. Ah, é. Mas eu nasci sempre criada lá em Bauru. A gente quer mudar pra Goiânia, né? E o campo de São Paulo é muito grande, a sua região ali, por exemplo, igual Bauru, São José Rio Preto. Aqui o pedaço ali é muito bom, né? É bom, é bom. Lá tem... Bauru é famoso lanche de lá aqui, né? É? Eu acho que é, né? Deve ser o Bauru, né? Vocês conhecem o Bauru? Por isso que é o Bauru, né? Eu gosto do Bauru. Não, porque uma vez a gente foi comprar um... Aqueles negócios de fazer sanduíche no... Sanduícheiro. É, aí perguntamos aí o moço daqui. Foi aqui em Goiânia que aconteceu isso. Aí a gente perguntou, ele falou... Ah, coisa de fazer Bauru. Então é aí que eu falei, foi famoso o Bauru aqui, né? E lá... Você não tá igual o seu sobombo, se você falar que eu pego por causa do Bauru, eu fiquei triste. Eu comi Bauru uma vez só. Vou fazer o... Aqui vai lançar, como eu tava falando pra vocês, Estado Grave. Minha, do Léo e do Gui. Vai lançar, mais ou menos assim, ó. Vai. Esse story seu Só comprove e me prova Que você tá igualzinho Eu Não esqueceu O som da balada Batendo igual o seu Estado Grave Na borda do seu Copo de cerveja Tem limão e sal Saudade Esse story seu Só comprove e me prova Que você tá igualzinho Eu Não esqueceu O som da balada Batendo igual o seu Estado Grave Na borda do seu Copo de cerveja Tem limão e saudade Gostei Gostei desse sal aí, ó É, a história daquela pessoa que posta que tá nos stories do jeito Saudade Eu gostei dessa saudade Ficou boa Essa aí é o próximo lançamento Próximo lançamento Tão planejando aí Acho que a galera vai gostar muito Não, eu já curti pra galera Como eu falei Como eu falei Tô viciada Na minha própria música Tô ansiosa pra soltar ela logo É, eu já nem gostava Igual eu te falei A gente se cobra muito, né Por a gente gostar do que a gente faz Então se a gente não 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 Sem você A vida não continua Não Não Outra Eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Marília não, né? Não, ela é gostosa Maria, me defina a palavra sucesso Sucesso? Que pergunta Quem sabe fazer ao vivo novamente Sucesso pra mim, eu acho que é aquilo que você Poder viver do que você gosta, né? Fazer o que você gosta Ser feliz com o seu trabalho Você poder viver seu sonho Da forma mais gostosa possível Trabalhar com aquilo que você gosta Acho que isso é sucesso Dinheiro? Não, nem sempre, né? O dinheiro, o que é? É, aquela história Será que dinheiro compra ou não a felicidade, né? Tem essa pergunta Eu acho que assim, o dinheiro proporciona momentos felizes, né? Mas ele não traz felicidade em si, né? Você pode ficar triste em Paris, por exemplo, né? Mas o dinheiro não traz felicidade, né? Ele proporciona... O dinheiro proporciona é momentos felizes, né? Assim, de viagens e tal Mas a felicidade é uma coisa que você tem dentro de você, né? Você é uma pessoa que tem gente feliz Óbvio, tem gente feliz, rica Então, acho que não tem nada a ver Uma coisa com... Que forte, né? Eu sei não, mas que eu sou feliz, eu sou Tem dia que eu sou feliz Mas tem dia que eu sou feliz É, mas é assim mesmo Tem dia que você tá pra baixo Defina agora a palavra amizade 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 é o que você pode contar com a... Com outra pessoa Mesmo você pedir uma coisa Ela fazer, não esperando nada em troca Fazer porque gosta Você poder contar com outra pessoa, né? A música Música A música é você levar mensagens Alegria Emoções Sofrência Fazer as pessoas Você falou nessas ofensas Fazer, você quer que eu pôr o copo? Eu quero Maria, Maria Nós não ganhamos questão de cachaça, não Maria Fazer as pessoas Se sentirem representadas, né? Através da música Você ouvir aquilo lá Nossa, essa é a minha história Isso que é legal da música, né? Você contar a história dos outros Em forma de... De música Vixe, ela tá preparada mesmo, gente Ela tá preparada mesmo A Maria Birello para a Maria Birello Qual que é a sua mensagem Que você vai deixar pro seu público Que você tá começando uma carreira agora Você tá estruturando essa carreira Você tá procurando Estou vendo A ser melhor a cada dia mais Ser melhor a cada dia mais Sempre a gente tem uma coisa a melhorar Aquilo que falam, né? Se você tiver Bem O máximo Você Não tem o que melhorar Então você sempre tem que melhorar Né? Parecia Dilma agora Não, mas você entendeu o que eu falei, né? Você sempre tem um negócio a melhorar E é isso que eu Que eu penso Você Você sempre tem que Tá ali buscando melhora É um caminho novo Uma mudança Uma diferença Na Um diferencial na sua carreira E é isso que eu busco, né? O Misturando Músicas Trouxe isso também É um diferencial E a mensagem que eu quero deixar é É essas, né? Sempre Sempre buscar o que você gosta Ser feliz através do seu trabalho Através do que você faz E também fazer as pessoas felizes Através do seu trabalho Através do seu sonho Ajudar as pessoas, né? Sempre levar alegria E ajudar de todas as formas, né? É importante E essa música aqui Toma Distraída A Toma Distraída Eu lancei em novembro de 2021 Gravei lá na LKS É uma música Composição minha também Sofrência também Falando de novo Essa palavra Dá um café Que eu tô sofrendo Quem que produziu O seu DVD Essa foi o Gêner Gêner Mello Gêner Mello Gosto demais do Gêner Foi uma das pessoas Abençoadas que Deus Colocou no meu caminho, né? Nossa, ele é abençoado Ele é muito top O que passa na mão dele É sucesso, né? Ele é Ele é Nossa, ele é muito alto Peguei o tom original Minha voz já mudou Vamos nesse tom aqui Acho que tá bom Tá doendo aí, né? Tá sentindo aí, né? Tudo que me fez passar O choro que me fez chorar Eu vou ser honesta Vou devolver na mesma moeda Tudo que você fez comigo Quem com chifre fere Com chifre será ferido Então toma distraído As músicas é pobre, é, mano É Quem com chifre fere Com chifre será ferido, né? Era o chum trocado, né? Mas não o chifre trocado também Ajuda, né? Quem tá perdido É O que eu gostei também Com todo o respeito É a novidade que você tem pra cantar, ué Verdade, obrigada É a mesma coisa que tá dando bom dia pra gente Bom dia A gente canta uma música normal, ué Ela acorda de jeito Obrigada Mas parabéns, Maria Que Deus te abençoe, viu? Amém Continua te dando Esse brilho que você tem Abençoe essa carreira sua Sua, sua vida Eu tô de parabéns Obrigada E esse talento Como compositor aí E como cantora Porque não é fácil, não Eu acho que juntar as duas Porque assim, o talento, né? Deus proporciona a gente As coisas boas, né? Mas quando você tem Juntar Cantar e compor Eu acho que fica perfeito Não tem outra coisa É, tem que agradecer muito a Deus Eu sou muito grato a Deus Pela carreira, né? Pelas composições Pela minha voz Tudo Eu agradeço a Deus Todo dia E quero agradecer aí O espaço De estar aqui mostrando Meu trabalho Pra galera do Talk Nejo Tô muito feliz Viu, gente? Obrigada aí pelo convite A Vânia Seu, Fael Muito obrigada E vamos Vamos se falando Vamos cada vez mais Vamos marcar mais vezes A gente vem aqui Vamos demais Cantar a sofrência Lá vem ela com a sofrência De novo, dona Renata Como é que me faz Com essa menina Eu gosto de ver o povo sofrer Não, mas você tá de parabéns Escolhe uma moda aí Pra gente tá finalizando A nossa entrevista É a próxima vez que você vir em Goiânia Já está convidada Pra estar aqui fazendo Vamos, vamos Tem bolacha, viu? Você quer bolacha? Eu depois vou pegar um Depois vou pegar um bolachinho A casa não é minha Não, mas tem bolacha Vamos fazer uma Pra encerrar aqui Pode ser uma do Jorge Matheus Que o povo gosta Pode, é porque eu gostei É essa mesmo que eu queria Você vai cantar Uma sofrência Sofrência É a sofrência Ultimamente já não tenho Mais mandado em mim Foi só você que fez Com que eu ficasse assim Não há nada A cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa prisão sem graça Eu sigo te amando E todo mundo sabe 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 Obrigado Deus abençoe sempre É uma honra estar aqui Fazendo essa entrevista Mostrando meu trabalho Pra vocês E vamos marcar mais vezes É uma Sempre Será um prazer Estar aqui com vocês Viu? Tá bom Fica à vontade Muito obrigado E a todos vocês Gente Quarta-feira que vem Estaremos aqui novamente Esperando com todos vocês Os meus melhores presentes A partir das 19 horas Aqui no nosso canal Não tá o que mesmo Não percam Até quarta-feira que vem Se Deus quiser Um beijo a todos vocês Muito obrigado Obrigado Maria Deus te abençoe Amém Igualmente Beijo gente Obrigado